E assim, o nosso time naquela época foi altos e baixos, então a gente saiu do Paulistão, depois a gente, tipo, o time começou a jogar muito bem no Brasileiro, então o nível de treino era muito alto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um treino do Diniz. Já vi, já vi, já vi. Então o treino do Diniz é assim, é... É jogo. Eu vou usar loucura, porque... No melhor dos sentidos. No melhor dos sentidos, porque assim, então o que ele fazia às vezes? Às vezes o time reserva jogava com 12 e um jogador de linha no gol. Pra sair de bola e pressionar o time titular que ia jogar. Então eles jogavam com 11 normal, que o goleiro mais 10, e a gente com 12 mais... E os caras com um toque só, velho. Então a gente imagina um ano só treinando nesse tipo de situação, e aí a hora que eu tive a oportunidade eu tava pronto. Porque eu me preparei bastante, foi um ano só treinando e vivenciando as experiências.